O C3 em Coração! C4 em Coração! C4 em Coração? Quem é ela? Por que você chamou aquela menina de 5 em Coração? A gente sempre chamou ela assim, Sim, mas de nascença mesmo eu não sei como é que é. Vocês nem conhecem ela. Tô com medo. Medo de quê, filha? Normal ter medo de uma coisa que você quer muito fazer. Eu sonhei com essa baleia. Eu também. Será que um dia eu vou sair daqui? Conhecer outros lugares, gente nova, ser o mesmo, sabe? Acho que pode ser bom, Ellie. Tem que fazer outra coisa, menina. A vida da pesca não é certa, não. Por quê? Precisa ter medo, não. Tu vai se mudar de vez mesmo, né? Qual o seu nome de verdade?